Coluna de Paulo Capelli, silêncio de Michele Bolsonaro incomoda, diz ex de Zé Trovão, após boletim de ocorrência. Lei Maria da Penha, ex-noiva do deputado bolsonarista Zé Trovão, Ana Rosa Schuster, quebra o silêncio pela primeira vez e faz revelações. Aqui na coluna do Paulo Capelli a gente vê uma foto dos três, aqui Zé Trovão, a sua ex-noiva e no meio a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela que deu uma declaração dizendo que Michele Bolsonaro não se pronunciou, não falou nada a respeito das supostas agressões que a ex-noiva de Zé Trovão teria sofrido por ele mesmo. Zé Trovão, deputado que continua negando essas acusações, negando essas alegações de violência contra a ex-noiva. Ela que já procurou advogado, ela que tem medidas protetivas contra o ex-deputado, ela que é funcionária de carreira da Caixa Econômica Federal, foi cedida para trabalhar em vários mandatos numa área técnica lá no Palácio do Planalto, em vários governos. Ela que disse que a primeira pessoa do governo, digamos assim, da esplanada que ela se relacionou foi Zé Trovão e que isso acabou trazendo várias consequências para ela, tanto na área pessoal, por conta das agressões, quanto na área profissional, por ela se relacionar com um parlamentar e trabalhar no governo. Ela disse, inclusive, que teve que se mudar para Florianópolis, pediu uma licença e se mudar para Florianópolis para ficar afastada do ex-deputado. Claro, o Metrópolis continua aberto para ouvir o Zé Trovão, se ele quiser se manifestar, e ele que continua, como eu disse, negando essas agressões. A ex-noiva que alega que Michele Bolsonaro, ela teria uma relação com Michele Bolsonaro, a gente pode ver aqui na foto, eles eram feriados, já passaram o fim de semana juntos, e ela que esperava que Michele desse algum parecer, alguma opinião sobre o assunto, porque ela agora é um grande nome do PL Mulher, dentro do Partido Liberal, ela que é um grande nome da área feminina do partido, mas Michele não se pronunciou. A ex-noiva de Zé Trovão disse ainda que, apesar da tristeza por não ter a opinião, da frustração por não ter a opinião da ex-primeira-dama, ela entende que isso poderia colocá-la num lugar desconfortável por conta de ter, então, que falar mal de um integrante do próprio partido dela.